Tudo se acabou Quando você partiu Linda madrugada Mas recomeçou Quando amanhã surgiu Linda alvorada Nada se acabou A vida recontou A minha história renovada Bem tive e pousou Me viu e até cantou De alma lavada Sempre ouvi dizer Que quem só quer o bem Não sofre dessa dor danada Pois a danação Só dá no coração Da pessoa errada Talvez pra você Fomos eternos nós Presos a âncora cravada Lá no fundo do mar A mar não é assim Paixão naufragada Foi melhor pra mim Não sei se pra você O vinho transbordou da tarra Se o ar deixou de pesar E um vento de viés Varreu nossa farsa Se não Going foi Para a sua vista Mas não vai voltar É um vento de vias Gabriel Obrigado.